Maria Francisca Martins Conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, foi escolhida por Deus para embelezar o fértil Jardim do Carmelo, uma alma simples e pequenina que conquistou o coração de tantos homens espalhados por todo o mundo. Quero convidá-lo a mergulhar nas profundezas desta santa tão humana e divina e aprender com ela como descobrir e realizar a vontade de Deus na sua vida pessoal e cotidiana. Abrindo o Santo Evangelho, meus olhos deram com as seguintes palavras. Jesus, tendo subido a uma montanha, chamou a si quem Ele quis e vieram a Ele. Aqui está o mistério da minha vocação, da minha vida inteira e, sobretudo, os mistérios dos privilégios de Jesus sobre a minha alma. Durante muito tempo, perguntava a mim mesma por que Deus tinha preferências, por que não recebem todas as almas o mesmo grau de graças. E Ele mesmo aceitou instruir-me a respeito desse mistério. Pôs diante dos meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores são belas, que o esplendor da rosa e a alvura do lírio não impedem o perfume da pequena violeta ou a simplicidade encantadora da margaridinha. Compreendi que se todas as florzinhas quisessem ser rosa, a natureza perderia seu adorno primaveril. Os campos não seriam mais esmaltados de florzinhas. Assim é o mundo das almas, o jardim de Jesus. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Antes de pegar a pena, ajoelhei-me aos pés da Virgem Maria. Supliquei-lhe que guiasse minha mão, a fim de que eu não escrevesse nenhuma linha que não lhe fosse agradável. Por isso, Madre, é com alegria que venho cantar junto a vós as misericórdias do Senhor. Tudo começou no início de 1895, numa noite de inverno. Irmã Tereza do Menino Jesus nos contou várias passagens encantadoras de sua infância. A pedido de Irmã Maria do Sagrado Coração, ordenei à serva de Deus que escrevesse só para nós, suas irmãs, todas as suas lembranças de infância. Como eu era a priora, ela teve de obedecer. Madre, acabo de resumir em poucas palavras o que Deus fez por mim. Agora entrarei nos detalhes de minha vida de criança. Sei que lá onde qualquer outro veria somente um relato enfadonho, vosso coração materno encontrará encantos. A flor que vai contar a sua história alegra-se por ter de publicar as amabilidades totalmente gratuitas de Jesus. Reconhece que nada era capaz nela de atrair seus olhares divinos, e que sua misericórdia sozinha fez tudo o que há de bom nela. Maria Azélia Guerrã, caçula dos irmãos Maria Luísa e Isidoro, nasceu no dia 23 de dezembro de 1831, numa pequena aldeia em Gandelã. Filhos do pai Isidoro Guerrã, um militar, e da mãe Luísa Joana. Aos 13 anos, mudou-se com a família para Alançon. Nesse tempo, a vocação dos três irmãos foi se definindo. Sua irmã escolheu a vida religiosa, e Isidoro demorou a se decidir pelo matrimônio. Zélia, brilhante nos estudos e nas artes, destacou-se nos trabalhos manuais. Mulher ativa e piedosa, franca, afetuosa, firme e disciplinada, também desejava tornar-se religiosa. Aos 18 anos, escolheu a congregação das Irmãs Vicentinas, e foi ao convento pedir sua admissão, mas recebeu uma dolorosa resposta. Tua vocação não é a vida religiosa. Em uma das correspondências com sua irmã Maria Luísa, irmã Maria Dositeia, que ingressou no mosteiro da visitação, expressa seus anseios de santidade. Eu quero tornar-me santa. Isso não vai ser fácil, pois há muito o que escavar, e a madeira é dura como pedra. Com 26 anos, dedicou-se inteiramente à confecção de renda, ponto de Alançon, dirigindo a sua própria fábrica, sendo responsável pelos mais belos e famosos bordados de toda a França. Passando pela ponte de São Leonardo, cruzou olhares com particular carinho a Luís Martã. Impulsionada por uma inspiração divina, sentiu interiormente uma voz que lhe dizia que este seria o homem que a providência havia preparado para si. Luís Martã nasceu em Bordeaux, aos 22 de agosto de 1823. Caçula dos irmãos Pedro, Maria, Ana Francisca e Sofia. Filhos dos pais Pedro Francisco Martã e Maria Burrou. Criados sob a recordação de uma família militar, viveu em ambiente familiar hostil ao cristianismo. De gênio solitário e propenso à meditação, assumiu a profissão de relojoeiro, que requer paciência e exatidão. Homem calmo, religioso, amante da leitura piedosa e da contemplação. Aos 22 anos, aspira a uma vida mais solitária e apresenta-se no grande mosteiro de São Bernardo. Como não sabia o latim, foi recusado. Estabelece então sua própria relojoaria em Alançon, levando uma vida de muito trabalho e oração. No dia 13 de julho de 1858, em Alançon, Luís Martã e Zélia Guerrã abraçam o matrimônio após três meses terem se conhecido. No início do casamento, de comum acordo, quiseram viver como irmãos e, depois de dez meses, com os conselhos de um confessor, assumiram o matrimônio com o propósito de oferecerem muitos filhos a Deus. Senhor, porque não sou digna de ser vossa esposa como minha irmã Maria Luísa, abraçarei o matrimônio para cumprir vossa santa vontade. Mas vos peço, dá-me muitos filhos, e que vos sejam todos consagrados. Tiveram nove filhos, onde quatro morreram ainda pequenos. Helena, falecida aos cinco anos de idade, José Luís Maria, aos cinco meses, José João Batista Maria, aos sete meses, e Melânia Teresa, falecida antes de completar dois meses de idade. Na celeste pátria, lá encontraram os quatro lírios que a terra não vira desabrochar. Essa família era imersa no mistério do amor de Jesus. As cinco filhas, que atingiram a idade adulta, consagraram-se a Deus. Maria Francisca Teresa, hoje Teresinha do Menino Jesus, nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, Sendo a esperada e amada nona filha do casal, foi batizada dois dias após seu nascimento. A minha filhinha nasceu ontem. Ela me parece muito engraçadinha. Estou contentíssima. Seus pais desejavam que todas as suas filhas fossem santas e as conduziam por este caminho com ensinamentos e orações. Possuíam uma vida de piedade profunda e um grande amor pela igreja. Paulina foi a primeira Martã a entrar para o Carmelo aos 21 anos, no dia 2 de outubro de 1882. Recebeu o nome religioso de Irmã Inês de Jesus, a quem foi dedicado o manuscrito A, no início da autobiografia de Nossa Querida Santa. Maria, a filha mais velha, ingressa também ao Carmelo de Lisieux, no dia de Santa Teresa de Ávila, em 15 de outubro de 1886, aos 26 anos de idade, onde tomara o nome religioso de Irmã Maria do Sagrado Coração, a quem Teresa confidenciou o manuscrito B, no mês de setembro de 1896. No mês de setembro de 1896, pedi-lhe para me colocar por escrito seu caminhozinho espiritual. Teresa, aos 15 anos, seria a terceira filha a entrar para o Carmelo de Lisieux, no dia 9 de abril de 1888. Em seguida, Celina, aos 24 anos, em 14 de setembro de 1894, com o nome religioso de Irmã Genoveva da Santa Face, entra também para o Carmelo. Leônia, a última das filhas a decidir-se pela vida consagrada, entrou para a visitação de Caã, como visitandina, tomara o nome de Irmã Francisca Teresa, aos 36 anos, no dia 28 de janeiro de 1899. Ah, que mistério o amor de Jesus por nossa família! A fé é a chave de toda a existência dessa família, que foi e continua sendo um testemunho vivo de amor e piedade. Luiz Martã e Zélia Guerrã foram beatificados pelo Papa Bento XVI, aos 8 de novembro de 2008, sendo reconhecidos pela igreja por suas virtudes heróicas. Souberam transmitir às suas filhas os verdadeiros princípios religiosos, fazendo do seu lar uma pequena igreja doméstica, onde o amor, a oração, a compreensão e o temor de Deus eram o ponto central. Tive a felicidade de pertencer aos pais sem igual, que nos cercaram com os mesmos cuidados e as mesmas ternuras. O bom Deus me deu um pai e uma mãe, mais dignos do céu que da terra. Após o seu nascimento, Teresinha mostrou-se com uma saúde muito fragilizada. Teresinha tinha constantes enterites, o que causou sérias preocupações a seus pais. Zélia Guerrã, com 42 anos, é acometida de um câncer no seio e encontra-se impossibilitada de amamentar. Com apenas dois meses e alguns dias de idade, Teresa sofre sua primeira e dolorosa separação. Precisou deixar o seio da família para acompanhar a uma ama de leite, uma camponesa chamada Rosa Taie, onde permanecerá por cerca de um ano. Logo depois de passar o período necessário de amamentação, Teresinha é levada de volta à casa de seus pais, em Alançon, e já acostumada à casa de sua ama de leite e aos seus quatro filhos, tem dificuldades com essa nova separação em tão tenra idade. Chora e sente muito a saída da casa de Rosa. Quando chega em casa, sua mãe quer suprir todo o tempo e toda a ausência desses meses de separação, fazendo-lhe os gostos e desejos, pois, além de tudo, ela é a doce caçulinha, objeto de veneração de toda a família Martã. Por causa desses tratamentos, Teresinha, em sua infância, muitas vezes mostrou-se impaciente, de um caráter forte e exigindo para si a atenção de todos. Quando as coisas não correm de acordo com a sua ideia, põe-se a rolar pelo chão como uma desesperada, por crer que tudo está perdido. Momentos há em que vai além de suas forças, a ponto de ficar sufocada. É criança bastante nervosa, sendo, todavia, muito engraçadinha, assaz e inteligente. Lembra-se de tudo. Devido aos princípios religiosos e no convívio de sua família, Teresinha dá mostras de piedade, canta cançõezinhas e não quer dormir sem fazer suas orações. Aconteceu que um certo domingo, em que a família tardava-se num passeio, inconformada pelo atraso, escapou na chuva para ir à missa. Muitas vezes ouvia falar que Paulina seria certamente religiosa. Assim como as flores da primavera começam a germinar debaixo da neve e desabrocham aos primeiros raios do sol, assim também a florzinha branca teve que passar pelo inverno da provação. Ainda pequena, Teresa não percebia tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mas não deixava de notar que sua mãe, embora alegre e feliz, não tinha mais disposição para brincar com ela. Iria agora começar um novo período para sua pequena alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a sua infância, a fim de que pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Quando Teresa tinha apenas três anos, a saúde da senhora Martã começa a piorar a olhos vistos. O tumor no seio manifestou-se claramente. Isélia recebe do médico a notícia de que este câncer é incurável e a levará à morte. Instigada pela família, ela faz uma peregrinação até Lourdes para pedir sua cura à Santíssima Virgem. Porém, os desígnios de Deus são outros. Nossa Senhora concede-lhe as graças da fortaleza e paz que a sustentariam nos dolorosos sofrimentos. Coloquemos-nos nas mãos de Deus. Ele sabe melhor do que nós o que necessitamos. Irem a Lourdes na primeira peregrinação e espero que a Santa Virgem me cure, se necessário. Por isso, fiquemos tranquilos. Foram meses longos e difíceis para a família Martã. O sol de Teresa se põe. É um novo arrancamento que a fere até a alma. Zélia recebe na véspera de sua morte a extrema unção e veio a falecer no dia 27 de agosto de 1876, aos 46 anos de idade, à meia-noite. A comovente cerimônia da extrema unção também me ficou gravada na alma. Vejo ainda o lugar onde me achava ao lado de Selina. Todas as cinco estávamos pela ordem de idade e nosso pobre paizinho estava também ali e soluçava. No dia imediato à partida de mamãe, papai tomou-me nos braços e disse-me para beijar pela última vez minha pobre mãezinha. Mas o bom Deus quis dar-me outra mãe sobre a terra e quis que eu a escolhesse livremente. E sem dizer nada, cheguei os lábios à frente da minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não dizia a ninguém os profundos sentimentos que experimentava. Olhava e escutava em silêncio. A partir da morte de mamãe, o meu jeito alegre de ser mudou completamente. Eu era tão viva, expansiva. Tornei-me tímida e doce e excessivamente sensível. Bastava um olhar para me desfazer em lágrimas. Não podia tolerar a companhia de pessoas estranhas e só recuperava minha alegre disposição na intimidade da família. Continuava, entretanto, a ser cercada do mais sensível carinho. Ao amor que já possuía, o tão meigo coração do papai teve por acréscimo um amor verdadeiramente maternal. No dia em que a igreja lançou a bênção sobre os despojos mortais da senhora Martã, foi Paulina que Tereza escolheu de imediato para ser sua segunda mãe e confidente. Estavam as cinco reunidas. E Celina lançou-se nos braços de Maria dizendo que ela seria sua mãe. Tereza, habituada a fazer igual, voltou-se para Paulina e, atirando-se em seus braços, exclamou, Era Paulina quem acolhia todas as minhas íntimas confidências, que esclarecia todas as minhas dúvidas. Zélia havia pedido ao marido que após a sua morte fosse com as filhas morar próximos ao seu irmão Isidoro. E Luiz, como bom e fiel esposo, cumpre o desejo de sua esposa deixando Alençon e mudando-se com as filhas para uma belíssima casa em Lisieux, conhecida como Os Bricionnet. Tereza residiu mais dez anos nesta casa. Não senti nenhum desgosto por deixar Alençon. As crianças gostam de mudanças e foi com prazer que vim para Lisieux. No início de 1878, Leônia e Celina vão estudar com as irmãs beneditinas de Lisieux e Paulina faz as vezes de primeira professora para Tereza, que lhe retribui o esforço e carinho aprendendo a escrever sozinha antes dos sete anos. Deste período, Terezinha recorda que a primeira palavra que conseguiu ler sozinha foi Céus. Gostava de estudar o Catecismo e a História Sagrada. Tinha grande felicidade para aprender e possuía boa memória. Todas as tardes, a rainhazinha da família passeava com seu papai, chamado por ela de seu querido rei. Faziam juntos visita ao Santíssimo Sacramento, conhecendo cada dia uma nova igreja. Foi assim que entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Papai mostrou-me as grades do coro, dizendo que por trás estavam religiosas. Estava longe de pensar que nove anos mais tarde estaria entre elas. Com oito anos, Tereza começa a estudar como semi-interna com as irmãs beneditinas, onde declara ter passados os mais tristes anos de sua vida. Um dia, dissera a Paulina que gostaria de ser eremita e ir com ela para um deserto longínquo. Paulina lhe responderá ter o mesmo desejo e esperaria ficar suficientemente grande para partir. Sem dúvida, isso não fora dito seriamente, mas a Terezinha o tinha tomado a sério. Por isso, qual não foi a sua dor ao ouvir um dia sua querida Paulina falar com Maria de sua próxima entrada para o Carmelo? Não sabia o que era o Carmelo, mas entendia que Paulina me deixaria para entrar no convento. Entendia que não esperaria por mim e que perderia minha segunda mãe. Oh, como descrever a angústia do meu coração? Compreendi no instante o que era a vida. Vi que não era senão sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas bem amargas, mas ainda não compreendi a alegria do sacrifício. Era fraca e o fato de tê-lo sabido de surpresa foi como se entrasse uma espada em meu coração. No entanto, Paulina consolava com tamanha ternura sua pequena Tereza, que sentiu ser o Carmelo o deserto onde o bom Deus as queriam. Nasce no seu coração a vontade de ir também para o Carmelo, não por causa de Paulina, mas por Jesus somente. Sem saber o que era, decidiu imitá-la e segui-la mais tarde. Fostes vós, minha mãe querida, a quem Jesus escolheu para me fazer esposa dele. A entrada de Paulina no Carmelo de Lisieux se realizou no dia 2 de outubro de 1882, dia de lágrimas e de bênçãos. Jesus colhia a primeira de suas flores, que deveria ser a mãe daquela que poucos anos depois viria unir-se a ela. A partida de Paulina desencadeou uma crise afetiva muito grande em Teresinha. Sentiu-se novamente abandonada e órfã pela segunda vez. Tentou esconder todo o seu sofrimento, porém, grandes mudanças aconteceram em sua vida. Na escola, não conseguia estudar. Perdia sua expansividade, sua alegria. Preferia fechar-se no silêncio e sofrer sozinha. Em dezembro de 1882, foi obrigada a deixar as aulas por causa de fortes dores de cabeça e seu mal-estar foi aumentando. No período das festas pascais, em 1883, o pai, que era seu rei e consolador, decidiu dar um passeio até Paris para se distrair um pouco e rever os amigos. Tereza, por ser pequena, ficou com os tios, que a trataram como uma pequena rainha. Em um jantar, o tio Isidoro não foi bem sucedido na conversa, evocou a lembrança da irmã e Teresinha desmanchou-se em lágrimas devido às recordações de sua mãe falecida. Acometida por uma febre forte, tremores e convulsões, avisam o pai, que retornou imediatamente para Lisier. O médico, sem entender, sentenciou ser uma doença muito grave que nunca tinha visto em criança alguma. A situação de Teresinha era alarmante e ninguém sabia mais o que fazer para aliviar seu sofrimento. A única saída era a oração. Toda a natureza se guarnecia de flores e trescalava de alegria. Só a florzinha branca enlanguecia e parecia murchar. Entretanto, tinha junto a si um sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem. Era domingo de Pentecostes, 13 de maio de 1883, quando, durante uma crise mais forte, Maria, Leônia e Celina puseram-se de joelhos aos pés da cama de Teresa, voltando-se depois para a Santíssima Virgem e rezando-lhe com o fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha. Maria alcançou o que desejava. Por não encontrar nenhuma ajuda na terra, a coitada da Teresinha também se voltara para sua mãe do céu, suplicando-lhe de todo o coração que tivesse piedade. De repente, a Santíssima Virgem me apareceu bela, tão bela como nunca tinha visto nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nesta altura, desvaneceram todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram duas grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre a face. eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim, como sou feliz. Baixando os olhos, Teresa viu que Maria a olhava com amor e parecia estar comovida com o favor que a Santíssima Virgem havia concedido. Exclamando, disse que Teresa estava curada. Sim, a florzinha renascia para a vida. O raio luminoso que a reanimara não pararia suas beneficências. Não atuou de uma só vez, mas de modo manso e agradável foi levantando e revigorando sua flor, de tal sorte que cinco anos depois ela estaria desabrochando na montanha do Carmelo. Enfim, o mais belo de todos os dias chegou. Quão inefáveis são as recordações que deixaram as mínimas circunstâncias desse dia de céu na alma de Teresinha. Fez sua primeira comunhão no dia 8 de maio de 1884, mesmo dia em que Paulina fez sua profissão solene, tornando-se esposa de Jesus. A partir daí, seu desejo de receber o bom Deus tornou-se cada vez maior. Já não eram dois, Teresa desaparecera como gota de água que se perde no seio do oceano. Sua alegria era grande demais e muito profunda para que a pudesse conter. Não tardou em debulhar-se em deliciosas lágrimas. Ah, como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Foi um beijo de amor, senti a minha amada. Pouco tempo depois de sua primeira comunhão, Teresa se preparava com bastante empenho para receber a visita do Espírito Santo. Recebeu o sacramento do Crisma no dia 14 de junho do mesmo ano, tendo sua irmã Leônia como madrinha. Este sacramento de amor a maravilhava. Nesse dia, recebeu forças para sofrer e a íntima segurança de que Jesus lhe reservava grande número de cruzes, pois logo em seguida devia começar o martírio de sua alma. Não senti quando desceu o Espírito Santo nenhum vento impetuoso, mas antes aquela leve brisa cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no monte Oreb. Aos treze anos, é chegada a hora de enfrentar mais uma separação. No ano em que Teresa foi recebida como filha da Santíssima Virgem, sua irmã Maria reunir-se-ia a Paulina no Carmelo de Lisieux no dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, onde receberia o nome de Irmã Maria do Sagrado Coração. Maria era quem guiava e consolava Teresa, a ajudava na prática das virtudes, ela sabia tudo o que se passava em sua pequena alma e do desejo de tornar-se carmelita. Nesta época, Leônia entra precipitadamente nas Clarissas de Alançon, em 12 de outubro de 1886, onde sairia dois meses depois, retornando ao seio familiar. Restaram apenas Teresa e Celina no ninho paterno. As pombas tinham fugido do ninho paterno. Aquelas que ficaram desejariam seguir atrás delas, mas suas asas eram ainda por demais fracas, para que pudessem levantar o voo. O bom Deus, que desejava chamar a si a menor e a mais fraca de todas, apressou-se em fazer crescer suas asas. Ele que se comprase em mostrar sua bondade e seu poder, servindo-se dos instrumentos menos dignos, que chamar-me antes de Celina, que sem dúvida mereceria muito mais este favor. Mas Jesus sabia quanto eu era fraca, e por isso escondeu-me primeiro na fenda do rochedo. Na noite de Natal de 1886, depois da Missa do Galo, Sr. Martã faz um comentário entediado ao ver os sapatos de Teresa junto à lareira. Teresa, ao ouvir essas palavras, fica profundamente magoada. Sua irmã Celina, que a conhece como uma criança hipersensível, recomenda-lhe que não desça para procurar nos sapatos seus presentes, pois isso a entristeceria. Mas Teresa já não era mais a mesma. Jesus havia mudado seu coração. Reprimindo as minhas lágrimas, desci rapidamente a escada, e comprimindo as batidas do coração, peguei meus sapatos, e colocando-os diante de papai, tirei para fora alegremente todos os objetos, feliz como uma rainha. Papai ria também, voltara a ficar alegre, e Celina pensava sonhar. Felizmente, era uma doce realidade. Teresinha havia reencontrado a força de alma que perdera aos quatro anos e meio e iria conservá-la para sempre. A partir daquele momento, deixa de ver-se como uma criança suscetível, depois do fato de mostrar para si mesma que pode conter as lágrimas e aguentar as batidas do seu coração, sente-se mais corajosa e capaz de muitas coisas. Quando mais tarde, ela volta o seu olhar sobre aquela noite natalina, muito apegada à realidade, enfatiza a combinação da graça e do seu próprio esforço. Descreve com tons fortes e vivos a graça oferecida por Jesus de como abriu o seu coração. Nesta noite em que Jesus se fez fraco e sofrido pelo meu amor, fez-me forte e corajosa, equipou-me com suas armas e desde esta noite abençoada, não saí vencida em nenhum combate, pelo contrário, andei de vitória em vitória e iniciei, por assim dizer, uma corrida de gigantes. A partir desta noite de luz, começou o terceiro período de sua vida. Sentia grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores. Ao ouvir falar de um grande criminoso chamado Henrique Pranzini, que acabava de ser condenado à morte por ter assassinado duas mulheres e uma garota em Paris, Teresa coloca-se diante de Deus a aclamar pela salvação dele e lutando para impedir que sua alma fosse para o inferno. Ela pede a Celina que mande celebrar uma missa nas suas intenções, pedindo a Deus um sinal de que esse homem havia se arrependido. Deus lhe dá o tão esperado sinal quando lê no jornal que este homem, antes de morrer, tomou o crucifixo da mão do sacerdote que ali estava e o beijou por três vezes. Queria dar de beber ao meu bem amado e sentia a mim própria devorada de sede pelas almas. Não era ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam, mas as de grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. Com o fito de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Tereza começou a ter decisões já bem amadurecidas e firmes para sua tenra idade. Em 1887, na solenidade de Pentecostes, falou ao seu pai, seu querido rei, sobre o desejo de tornar-se carmelita. Ela tem então apenas 14 anos. Em meio às minhas lágrimas, confiei-lhe meu desejo de entrar para o carmelo, e então suas lágrimas uniram-se às minhas, mas nada disse para desviar-me de minha vocação, contentando-se simplesmente em fazer-me notar que era ainda muito jovem para tomar uma decisão tão séria. Contudo, defendi tão bem minha causa que papai, com sua natureza simples e reta, logo se convenceu de que meu desejo era o do próprio Deus, e exclamou com sua profunda fé que nosso Senhor lhe concedia grande honra pedindo-lhe assim suas filhas. Papai parecia gozar desta alegria tranquila que traz o sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Em um dos seus relatos, diz pensar que nome haveria de ter no carmelo. Sabia que havia uma Teresa de Jesus, entretanto, o seu belo nome de Teresa não lhe poderia ser tirado, e lembrou-se do menino Jesus, a quem tanto amava, e disse a si mesma que se sentiria feliz se a chamassem de Teresa do menino Jesus. Em uma visita feita ao Carmelo, Madre Maria de Gonzaga perguntou às irmãs que nome poderia ser dado a Teresinha, e para sua surpresa, os seus pensamentos se coincidiram, e grande foi sua alegria, pois viu em tudo isso uma delicadeza de seu amado menino Jesus. O pai apoia a sua decisão, só queria uma coisa em seu coração benevolente, a felicidade de suas filhas. Obtido o consentimento de seu pai, julgava poder voar sem receio ao Carmelo, mas, provações bem dolorosas deviam ainda amadurecer sua vocação. Tomando coragem, confiou ao tio Isidoro seu desejo de entrar para o convento. Este julgava ser contra a prudência humana uma criança de apenas quinze anos, tomar tal decisão. Ele prodigalizou todas as provas possíveis de ternura, proibindo-a de lhe falar de sua vocação antes dos dezessete anos. Declarou que somente um milagre faria com que ele permitisse sua partida. Teresa encontra consolo na oração, suplicando a Jesus que fizesse o milagre pedido. Encontrava-se num triste deserto. Sua alma assemelhava-se a uma frágil embarcação, sem timoneiro, entregue à mercê das ondas tempestuosas. Dizia a ela que Jesus estava dormindo em sua barquinha, que em meio à noite era impossível vê-lo. Sentia-se só, como Jesus no jardim do Getsemane, e durante esses três dias, o sol não brilhou, e a chuva caía torrencialmente. Em um sábado, dia consagrado à doce rainha do céu, fui ver meu tio. Qual não foi meu espanto vendo-o olhar para mim e me fazendo entrar em seu gabinete, sem que lhe tivesse manifestado este desejo? Começou fazendo-me doces censuras, porque eu parecia ter medo dele. Disse-me depois que não era necessário pedir um milagre, que ele apenas pedira ao bom Deus para me dar uma simples inclinação de coração e que fora ouvido. Ah, não fui tentada a implorar milagres, pois para mim o milagre estava feito. Meu tio não era mais o mesmo. Sem fazer alusão alguma à prudência humana, disse-me que eu era uma florzinha que o Senhor queria colher e que não se oporia mais. ontem Obrigado.